E aí, filho, gostou desse livro? Bacana, mãe! Que bom que você é uma criança que cresceu gostando de livros. Isso vai fazer uma diferença pra melhor no seu futuro. Você vai ver quando crescer. É, mas quando eu crescer, eu não vou ter colinho de mãe, né? Isso não, filho. Vai ter sempre um colinho de mãe pra você. Ai, meu amor, era só isso que eu queria. Esses momentos felizes com você e o Leandro. A nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Só eu sei o quanto vale ter um filho assim do meu lado. Não há dinheiro que pague nesse mundo. Desgraça. Ih, olha lá o Leandro, mãe. O mané não consegue ganhar uma vez, uma. Você já sabe o que não passou? É que eu tô com o nariz entupido. Ih, meu Deus, o congestionamento antinosal acabou. Eu vou ter que comprar, senão você não vai dormir direito. Eu vou comprar esse remédio antes que a farmácia feche, filho. Passe junto, mãe. Não, filho, fica aí, senão você pode pegar uma friagem na rua e piorar essa gripe. Aproveita e faz companhia pro Leandro, tá? Tá bom, mãe. Olá. E aí, como é que é? Cansou de apanhar no videogame, foi? Você se faz de engraçadinho quando a sua mãe tá por perto, mas eu podia aproveitar que ela tá ausente e te encher de cascudo, sabia? Como é que é? Você entendeu muito bem, garoto. Agora que a tua mãe não tá aqui pra te defender, eu posso te dizer umas verdades que eu tô afim de dizer há muito tempo. E você ia dizer o quê, por exemplo? Eu te aturo por causa da sua mãe. Por exemplo, que você não passa de uma criança mal educada que fica dando uma de garoto mimado só porque a tua mãe te largou. porque ela não gostava de você. E hoje em dia ela tem que fazer muito esforço pra gostar. Porque você só dá trabalho e porque você só cria problemas. E se você não parar de atrapalhar a nossa vida, você vai voltar a ser o que sempre foi na vida da sua mãe. Nada. Ela vai te largar e você nunca mais vai ver a sua mãe novamente. Entendeu, moleque? Filho, pronto. Já trouxe a vitamina C pra você. O que que tá acontecendo, Lipe? Nada. Mas quando eu saí você tava espirrando e agora tá todo assim, arreado nessa cama. Não é nada, já disse. Vai. Toma a vitamina C, ó. Toma. A testa tá pelando de quente, filho. Do jeito que você tá desanimado não é só gripe, não, Lipe. O que que foi, meu filho? Você tá deprimido? Mãe, eu atrapalho a sua vida, não é? Quem disse que você me atrapalha? Meu amor. Não diz uma coisa dessas, filho. Eu amo muito você. Viu? Muito. Você tá fazendo tudo errado. Se casar por causa do Lipe, por causa da guarda dele, isso é um erro, Edu. Tô fazendo tudo errado, né? E que outra opção eu tenho? Posso saber? Tá tentando resolver um problema, arranjando outro. Eita, eu amo você. Eu queria me casar com você. Agora não posso deixar de fazer o que for preciso pro meu filho ficar comigo. E vai sacrificar a sua vida por causa do Lipe pra depois cobrar isso dele. Isso não é justo nem com você, nem com ele, Edu. Ele não aguenta mais aquela casa, entendeu? E se eu não fizer alguma coisa, ele vai pra fora do país com o Leandro e com a Mariana. O meu casamento com a Melinha é uma troca. Uma troca? É, uma troca. Simplesmente uma troca. Ela vai ter um pai dentro de casa pra cuidar do filho dela e eu vou ter uma família. Entendeu? Digna. Pra provar pro juiz que eu sou um homem correto, capaz de cuidar do próprio filho. Não é isso que conta? Não, o Pedro deve ter razão. Eu sou uma virgem, no mínimo ingênua demais, não é? Quer dizer que tudo que você me propôs, como eu não aceitei, você saiu correndo e propôs pra Melinha. Mas que tipo de homem é você, hein, Edu? Um homem que defende o seu próprio filho, tá? E a Melinha não tá sendo enganada, não. Ela sabe muito bem o porquê que eu tô me casando com ela e ela sabe que eu amo você. É, realmente você não tá enganando a Melinha. Tá enganando a você mesmo. É um idiota. E você, hein? E você, por que que tá me cobrando tanto se você tá lá com o Pedro, entendeu? Praticamente casada com ele. Mas você tem razão, sim. Nós somos dois idiotas. Nesse ponto fomos feitos um pro outro. Mas só nesse ponto. Eu não tinha nada que ter vindo aqui. Espera, espera aqui. Espera aqui. Solta! Eu não quero terminar essa conversa brigando com você. Você pode terminar do jeito que você quiser. Porque não só essa conversa, como tudo que houve entre a gente, já terminou. Tchau, 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 tchau.